Portugas Disco Club. Sábado, dia vinte e um de maio, no Portugas Balada Fest. Com DJs convidados, Ronaldo Siqueira e Bibresiani. Mais DJ Neto Residente. Acesse www.portugasclub.com.br. Cortesias válidas até a uma e meia. Informações quatro nove 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 dezenove dezesseis zero nove ou nove nove doze oitenta e três setenta. Apoio. Moda ativa. Steam Beer. RJ Auto Center. Jornal Saúde Serrana. Sábado, vinte e um de maio, Balada Fest. No Portugas. Portugas Disco Club. Sábado, dia vinte e um de maio, no Portugas Balada Fest.